Quer namorar comigo? Balance a cabeça e diz que sim Abra um sorriso e vem pra mim E dê um sinal e chama que eu vou Quer namorar comigo? Vou me dar com loucura pra você Hoje eu criei coragem pra dizer Que o que eu sinto por você é amor Mas salvo o tempo que você vive em meus sonhos E eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo? Faz algum tempo que você vive em meus sonhos Eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra pensar E a vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo? E aí E aí E aí E aí E aí